Arrasamos! Nossa! Caralho! Não pode colocar. Agora a gente está no Burger King. Não, é reabastecer e sair de novo. E aí a gente vai voltar para o Imperial. Tomar mais uma tequila. E ir para o Plano de Marília. Aqui, na verdade, o Burger King é dentro de um casinho. É. Que ironia. E detalhe, o Whopper custa 5 dólares, cara. A promissão queira. Mano, mas mesmo assim, sei lá isso. E, ai gente, acho que estou apaixonada. Tem muita coisa por casa. Las Vegas. Baby. Baby, eu vou ter um date em Los Angeles. O que é do meu olho? Concorda? Deixa eu ver o meu cabelo. Tem um espelho atrás de você. Eu acho mais legal aqui. Acho que estou com sono. Não. Tequila e andar de novo. Não vou nada. É Vegas. Tchau. Tchau.